Venda de usados começa 2018 em alta no Estado. O mercado de imóveis usados residenciais trouxe novo alento aos corretores paulistas, registrando aumento de mais de 17% nas vendas em janeiro comparado a dezembro. Segundo o levantamento do Cresce, esse é o melhor janeiro dos últimos oito anos. Em 2010, o crescimento havia sido de pouco mais de 36%, e de lá até agora houve quatro anos que começaram com queda e três com alta. De acordo com o presidente do Conselho, José Augusto Vianna Neto, esse pode ser um sinal de que o país está finalmente saindo da recessão e embarcando na onda de recuperação que já é sentida em vários setores da economia. Essas e outras pesquisas podem ser acessadas pelo site do Cresce.